Quer que eu faça o mingau? Então chupa! Mano, falaram pra eu fazer um vídeo sobre volta as aulas, eu falei, não, vou fazer, mas primeiro eu tenho que pegar umas coisas, uns equipamentos, preciso pra fazer esse vídeo. Eu resolvi voltar com o canal, aproveitando que eu estou estudando de manhã e não vou fazer porra nenhuma à tarde mesmo, tô suaveira à tarde, eu vou tentar postar vídeo o máximo possível por semana, tipo, diretão mesmo postando vídeo. Meu objetivo vai ser chegar a 1k de inscritos com esse canal, esse é meu objetivo. Então a gente vai fazer de tudo que puder aí, mano, pra poder chegar a 1k de inscritos no canal. Eu vou procurar fazer vídeos pra vocês direto, vídeos todo dia, vou procurar, vou tentar. Me falar pra trazer Minecraft, trazer as coisas aí, eu vou trazer, eu vou zoar pra caralho no money, mano, vocês vão cascar o bico de eu zoando no money. Mano, eu podia falar sobre volta as aulas, mas eu vou falar sobre as minhas amizades, que aconteceu uma coisa aí, deixa eu até arrumar aqui no sofá, aconteceu umas coisas aí, uns problemas que aconteceu na minha vida aí, as minhas amizades. O meu melhor amigo, que é o cara aí, o cara pica das galáxias, deixa eu arrumar a câmera aqui, que é um neurótico sem noção, que na verdade é mais conhecido como o Victor, entre meus amigos e tal, ele foi embora da cidade, mano, foi ou vai, eu não sei que dia que eu tô postando esse vídeo, ele foi embora, provavelmente na hora que esse vídeo tiver ele já foi embora, e tipo, a escola, a escola inteira não, os amigos nossos todos ficaram meio mal, mano, porque tipo, era um amigo em tanto, tá ligado? Eu fiz um vídeo com ele, eu acho que é o antes desse, é o antes? Deixa eu dar uma olhadinha. É o antes desse, é, que foi um vídeo que eu procurei a fazer, tipo, como uma despedida, foi um vídeo que juntou eu, meu irmão, ele, pra fazer uma loucura lá, fazer perguntas um pro outro, pra ver o que saía daquilo. Mano, aquele vídeo foi gravado hoje, né, que número, mano? Deixa eu ver que data que é hoje. Hoje é dia 8, foi gravado no dia 7. Os caras conseguiram me fazer rir, mano, porque, tipo, foi um dia difícil. Os caras é foda, mano, eu espero que vocês gostem do vídeo, mano. Eu vou tá deixando o vídeo aqui na descrição, vai lá, mandem comentários, perguntas, desafios, mandem o que vocês quiserem. Eu vou fazer o máximo que eu puder pra poder postar vídeo todo dia, mano. Eu não garanto que saiu na quarta-feira o vídeo, eu acho que eu, é, atrapalhei um pouquinho o esquema do meu canal, que não saiu na quarta-feira, saiu, acho, na quinta-feira, ou se saiu na quarta, saiu tarde, porque eu tô renderizando o vídeo em HD ainda, eu não vou me preocupar mais com o canal, eu não vou colocar a resolução meio bosta, entendeu, pra poder sair mais vídeo mais rápido. Agora, em vez de, é, eu vou procurar postar todo dia, mas em vez de quantidade, eu vou procurar na qualidade do vídeo, porque eu quero que o vídeo tenha views, eu não quero ser aquele vídeo meio bosta, que eu faço em 15 minutos, edito e coloco aí pra vocês. Pô, mano, o like, calma. Então é isso, mano, eu acho que esse foi mais um aviso mesmo pra vocês, espero que vocês gostem aí de vídeo todo dia, e lembrando que todo sábado eu vou tá procurando fazer a live, divulgação, sabadão ao vivo, divulgando e avaliando o canal, escola aqui no canal, eu acho que eu já fiz o evento, é, eu não tenho o que falar, cara, então eu vou procurar postar vídeo todo dia, tá ligado, e é isso aí, mano, é, gravar vídeo sozinho vai dar tédio, porque, sei lá, mano, então espero que vocês gostem, é isso aí, falou, fui, e o primeiro link na descrição é o vídeo que eu, o Victor e meu irmão fizemos junto, eu acho que foi um dos melhores vídeos que eu fiz, mano, foi um dos vídeos que eu me senti mais feliz fazendo, mas, tipo, ao mesmo tempo triste, porque coisas aconteceram, o Victor vai embora, foi meio confuso pra mim. Então espero que vocês gostem, se vocês acharam alguma coisa errada, a resolução dele lá, eu acho que ficou meio ruim, porque eu gravei a noite, eu tive que usar uma outra câmera, e, porque tinha mais brilho que essa daqui. Então, eu acho que foi isso mesmo, eu fui mais pra gravar esse aviso pra vocês, que era pra ser um aviso de um minuto a dois minutos no máximo, e a gente já tá chegando em dez, dez, nossa, eu não tô exagerando nem um pouco, tamo chegando aí em cinco minutos já. Mano, e logo logo aí eu vou procurar trazer pra vocês o Volta às Aulas, que, tipo, tá foda, eu vou fazer. Foi uma bosta minha Volta às Aulas, mas eu vou procurar fazer pra vocês, tá bom? E, eu tô com uma paródia na cabeça aí também, pra soltar no canal, mas essa paródia eu vou usar a minha voz, que eu acho que ficou legal com a minha voz, mano, e, sei lá, só vai, mano, eu só vou postar. Se vocês gostarem, vocês apoiam o canal, se inscreve aqui, já deixa aquele like, que ajuda bastante. Eu tô desanimado, porque, tipo, eu não dormi essa noite, do dia sete pro dia oito, eu não dormi, nem eu, nem o Victor, ele é a prova disso, a gente ficou aqui na sala, conversando, conversando, e a hora que a gente viu, já era a hora de ir pra escola, aí acabou que a gente foi pra escola, não dormi um porra nenhuma. Então se inscreve no canal, já deixa aquele like, que ajuda bastante, mano, só pra ajudar mesmo. Então, é isso aí, mano, falou, fui, e até o próximo vídeo. Tchau!